Vamos aprender a fazer esse delicioso cuscuz paulista? Então é só continuar assistindo o vídeo. Vem comigo! Vamos começar o nosso cuscuz paulista? Então aqui eu vou colocar o óleo que veio na sardinha. Vou acrescentar a cebola picada, meia cebola picada. Vou acrescentar o pimentão, meia o pimentão picadinho. Quando a cebola e o pimentão estiver refogado, acrescenta o cheiro verde. Coloque o milho. Acrescente o molho de tomate. Acrescente o cominho. Coloque o caldo de galinha. E acrescente dois copos de água. Experimente o molho. Se precisar, você acerta no sal. Porque o caldo de galinha já tem sal, tá? Vou pôr só mais um pouquinho. Olha. E agora vamos acrescentar a farinha de milho, ó. Vamos acrescentar aos poucos. Mexe, que ela tem que estar bem hidratada, tá? Tem que mexer bem, pra dar o ponto e ela não empelotar. Olha, gente. Aqui já tá no ponto, ó. Ela já tá bem hidratada. Agora vamos importar a forma com o azeite, ó. Vamos colocar a sardinha, ó. Essa vai ficar por baixo, olha. Colocar uma inteira. Acrescentar o ovo. O tomate. Decorar também com pedacinhos de pimentão, olha. E agora é só colocar os cuscuz, ó. Aos poucos. E vamos pressionar, ó. Prontinho, ó. Agora vamos levar à geladeira por uma hora. E agora que já esfriou, é só a gente desenformar. Olha que lindo que ficou. Então é isso, galera. Se vocês gostaram, deixe seu gostei e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.